Não adianta pedir nem chorar Eu não posso ficar mais aqui Os maltratos que você me fez Não há coração que possa resistir Vou partir o primeiro avião Vou sair sem olhar pra trás Pros seus erros não tem mais perdão Para o meu coração é tarde demais O avião que vai partir agora Vai levar embora o homem que te ama A mulher quando pisa na bola Vai chorar agora sozinha na cama Falta apenas quarenta minutos Eu não quero apertar suas mãos Cada lágrima que rolar do seu rosto Trará mais desgosto no seu coração Vou partir no primeiro avião Vou sair sem olhar pra trás Pros seus erros não tem mais perdão Para o meu coração é tarde demais O avião que vai partir agora Vai levar embora o homem que te ama A mulher quando pisa na bola Vai chorar agora sozinha na cama Amor 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 Amor